módulo da injeção aqui atrás tem o bluetooth a opção de fazer programação pelo cabo serial ou bluetooth aqui o simulador onde eu simulo as condições pode ver pelos leds ali a variação os bancos de injeção, a ignição, temperatura e assim por diante quando eu mexo ali ele vai fazer a variação lá no meu data log bluetooth lá o sinal eu consigo alterar padrão, parâmetros vou fazer uma questão de oxigênio na sonda lambda aqui para correção da mistura e assim por diante aqui o sensor da borboleta aceleração tem temperatura do ar de entrada e assim por diante